Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello, sou especialista em aquários aqui da Projeto Aquários Recife. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre filtro UV, ou melhor, esterilizador UV e eu vou fazer um unboxing para vocês do RS99. É um esterilizador UV novo no mercado, muito bom, muito eficiente, que tem um custo-benefício também muito legal e eu vou apresentar hoje nesse vídeo esse esterilizador UV para vocês. Então, depois da vinhetinha, nós voltamos com o unboxing do RS99. Um abraço e até já! Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing desse produto, que é o esterilizador UV da RS Electrical. Esse aqui é o modelo RS99. É um produto novo que nós trouxemos aqui na nossa loja. Foi um produto assim, que foi muito pedido pelo pessoal que frequenta aqui a loja, que são clientes aqui da nossa loja. A maioria dos esterilizadores UV, eles funcionam acoplados a um canister. Esse aparelho aqui, ele é bem mais prático porque ele funciona como um filtro interno comum de aquário. E ele consegue fazer esse trabalho de esterilizar água sem aquela complicação de tubulação externa que você tem que fazer na adaptação de cânister. Então, vamos fazer o unboxing desse esterilizador UV e vamos ver como é que ele vai funcionar. Como é que ele funciona. Dá uma olhada aqui no acabamento dele. Ele vem bem embalado. Pouco pesado. Antes de fazer a retirada desse esterilizador aqui, deixa eu passar algumas referências. Bom, esse modelo aqui, RS99, ele tem uma lâmpada de 8 watts, uma potência de subida de meio metro da pressão de água, da coluna d'água e uma vazão de 800 litros hora. Então, realmente é um esterilizador bem legal, com uma boa potência. Bom, tirando ele aqui da caixa, vamos tirar com cuidado. Lembrando que o esterilizador UV, ele tem uma lâmpada UV que é bem sensível, né? A gente vê até pela embalagem, a gente percebe até pela embalagem o cuidado que eles têm. Além da caixa de papelão, ele vem com mais uma capa de proteção de papelão, tá? E aqui está o aparelho em si. Cabo de alimentação. Aqui, como na nossa região, a tensão é de 220 volts, esse modelo é um modelo 220. Mas, para você que mora em outras regiões, você tem também a versão em 110 volts, tá? Ele tem aqui acoplado a ventosa, o conjunto de ventosas, né? Da fixação do aparelho na parede do aquário. Essa é a grande vantagem desse modelo de esterilizador UV. Eu vou colocar aqui do lado a foto de um esterilizador UV, que nós temos aqui também da Ocean Tech, mas que ele precisa ser adaptado. No móvel, geralmente nós fazemos adaptação no móvel do aquário e ligamos aí a mangueira de saída no esterilizador UV. Algumas pessoas ligam a mangueira de entrada, mas esse aqui não precisa. Esse aqui você vai colocar direto lá no aquário, tá? E ele vai fazer o trabalho dele sem nenhum problema. Bom, aqui está a ventosa, aqui está o esguincho de saída, essa pecinha aqui em cima é a entrada de oxigênio, de ar, onde você pode colocar também, utilizar a mangueirinha de oxigenação, que vem aqui com o kit. Colocou lá como se fosse um filtro interno normal, sem nenhum problema. Agora vamos abrir aqui para ver como é que é a parte interna. Ele aparentemente é bem fácil de abrir, basta apertar aqui que ele tem duas travas. Então eu vou apertar um pouco aqui e ele já sai. Legal. Saiu. Bom, nessa parte de cá, eu tenho uma basezinha com a esponja. Isso aqui vai fazer um trabalho de filtro mecânico. Isso aqui vai fazer um filtrozinho mecânico para que não entre tanta sujeira no filtro, já que a nossa intenção é filtrar bactérias e pequenas algas e etc. Bom, aqui no aparelho, aqui nessa parte, eu já observo a luva aqui dentro. Eu já consigo observar a luva, mas a luva desse esterilizador vem com essa capa de luva. Então vamos dar uma olhada aqui. Ela é realmente de rosca. Às vezes é de um cacho, mas essa aqui é de rosca. Então aqui está a lâmpada UV e a luva. A lâmpada UV e a luva. É perfeito. Um equipamento bem simples. Quando você coloca o filtro lá, a água vai entrar por aqui, circular aqui por dentro, passar pela lâmpada UV e vai ser ejetada aqui por esse bocal. O interessante é que esse bocal de saída, o esguincho, ele tem uma flexibilidade onde você pode direcionar o esguincho d'água. E aqui já encaixou. Colocamos aqui novamente. E está lá. Está aqui o esterilizador UV da RS Electrical. Esse é o RS 99. Muito bom. No combate de algas e de muitas bactérias que causam diversos tipos de doenças aí no aquário, nos nossos peixes. O esterilizador UV é, sinceramente, uma ferramenta fundamental. E o fato de se ter um esterilizador UV com esse modo de funcionamento, como um filtro interno, isso vai fazer com que a gente tenha muito mais praticidade na hora de fazer essa montagem. Então, fica aí a dica, o esterilizador UV da RS Electrical, o modelo RS 99 com capacidade de até 800 litros de água de vazão. Muito bom. Preço bastante acessível. Dependendo da localidade de onde você esteja, ele deve custar cerca de R$ 350, R$ 340, mais ou menos nesse valor. Aqui na loja, o valor também é aproximadamente esse, mas o valor, como você sabe, pode variar bastante da região que você está. A questão do frete também, ele é um equipamento que eu acho relativamente pesado. Ele deve pesar, não tem dizendo aqui, deve ter dizendo no manual, mas ele deve pesar mais de 400 gramas. Eu acho que aproximadamente umas 400 gramas. Então, o peso também vai influenciar, se você estiver em outra região e for pedir isso, na hora que você vai enviar via correio, isso vai alterar um pouco o preço, mas está valendo a pena. Então é isso aí, gente. Um grande abraço para vocês. Eu peço a vocês aí que inscrevam-se no nosso canal, deixem um like, curta aí nosso vídeo, nosso vídeo, acesse nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Nós estamos sempre colocando vídeos novos, dicas, novidades, preços especiais, promoções, aqui nos nossos canais de interatividade. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Wow!